Fala galera, tamo vindo pra mais um vídeo aí da nossa Master League com o Flamengo Agora vamos pra mais uma rodada do Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza Demorei muito tempo pra postar vídeo por causa da rotina corrida Tinha escola, curso, não dava tempo pra postar, mas agora chegou as férias Eu prometo vídeo todo dia agora, a partir de hoje, a partir do vídeo de hoje Todo dia tem vídeo agora Vamos lá arrumar o time, agora vamos arrumar o time pra buscar essa vitória aí Em cima do Fortaleza e continuar líder do Campeonato Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão Vamos lá pra começar o jogo Fortaleza e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, mais uma rodada Aí vem tocando bola, Fortaleza, 3 minutos, Juninho pra cobrança da falta Juninho toca no meio pro Juan Quinteiro Quinteiro no Felipe, Felipe no Edinho, Edinho no Ederson, Gilão bateu GOOOOOOOL É do Fortaleza Mas já chega o Flamengo, vem Arrascaeta, Everton Ribeiro, Arrascaeta, bateu Colasso GOOOOOOOL É do Flamengo Ah, eita, que golaço Tá empatado o jogo Tá empatado o jogo Aí o Fortaleza vem Arrascaeta, já toma essa bola, vem Felipe Luiz Arrascaeta, vai carregando Arrascaeta vem carregando, vai levando, Flamengo vai chegando Tá aqui mal feito, tá ali pro Gabigol O Fortaleza toca a bola lá atrás, Carlinhos Aí vem Rafinha Faz a jogada Rafinha, toca pro Everton Toca pro Everton Ribeiro, Everton Ribeiro girou, bateu Colasso O time não desistiu e conseguiu virar, o jogo cresce O Flamengo GOOOOOOOL Espectacular Que bola que tem colocada Quando se faz um gol como esse, meu Não sabe se foi exatamente isso que ele quis fazer Seu senhor querou Tá golaço, tá balão Então ele sabe o outro goleiro Espero que o jogo tenha mais emoção agora E aí vai virar o jogo e já percebeu O Flamengo É o que nos faz com a bola Everton Ribeiro vira o jogo pro Flamengo 30 minutos de primeiro tempo Fortaleza vai o Flamengo 2 Vem Gabigol Toca no Bruno Henrique Aí o Bruno Henrique vai carregando O Bruno Henrique rola no Everton Ribeiro Everton Ribeiro faz o giro, toca no Bruno Henrique Bruno Henrique, Gabriel Gabriel, Everton Ribeiro O Flamengo O Flamengo vem chegando O Flamengo vem chegando Que beleza E bem fecha Pau Tem algum barulho de cachorra latindo aí É meu cachorro aqui que tá latindo aqui Chutão pra frente Pau 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 dá uma descansada nesses jogadores que vem jogando direto aí né agora vamos dar uma mudada no time para ver se podemos aumentar o placar e Alves lá atrás dá um chutão bola dá no pé para o pé do Osvaldo Araruna perdeu a bola o Araruna para o Gerson olha o Gerson rolou no Agascaeta quase deu para ele chegar primeiro 30 minutos no segundo tempo vai terminando o jogo contra o Fortaleza vamos vencendo conquistando mais três pontos continuamos na liderança aumentando nossa vantagem para o segundo colocado vem Ederson passe errado e ainda estava impedido lá de o menor do Fortaleza passe completamente forçado e a substituição nos dois times aproveitando a oportunidade para trazer sangue para o Vitinho e o Vitinho usou o corpo tenta segurar perdeu Ederson toca mais atrás Nadinho Edinho mais atrás ainda no Felipe que joga mais atrás do Quinteiro joga do lado para o Roger Carvalho aí o Cordeiro Carlinhos aí o lateral ex-fluminense vai terminando o jogo vai terminando o jogo vem Ederson joga no Edinho Edinho tenta o giro para cima ali do Rodrigo Caio que chega e tira Everton Ribeiro pode ser que pinte mais um pode ser que pinte mais um aí não deu para o Nenrique chegar mas vai terminar o jogo fim de papo Fortaleza 1 Flamengo 2 mais três pontos na conta e segue o líder encerrada a partir do que você gostaria de destacar Mauro vamos para a próxima partida agora contra o Internacional no Maracanã vamos tentar buscar mais três pontos vou dar uma mexida no time e eu não tô mais usando o Cuejar porque ele já não é mais do Flamengo eu já vendi ele aqui também na nossa Master League mas ainda ele não saiu porque eu vendi ele já tinha fechado a janela transferência mas então é só esperar abrir para ele sair né para não que ele já não vai mais parte do elenco então não tem por que usar espero que vocês gostem do vídeo curtam compartilhem muito obrigado pelas quinhentas e cinquenta visualizações de todos os vídeos que eu postei até agora me perdoem por ter demorado para postar mais vídeos mas agora de agora em diante vou postar mais vídeos vai ser quase direto e para a gente crescer no canal eu também quero uma opinião de vocês sobre o modo carreira no FIFA 20 com que time que vocês acham que eu devo começar e também em março que vocês sabem vai ter a Libertadores no FIFA 20 então vamos fazer uma série vamos fazer um modo carreira com o time brasileiro eu acredito que vem assim com com times licenciados porque eu acho que a FIFA que o FIFA não seria esportes não seria tão burro assim fechar um contrato para ter times genéricos mas enfim se tiver times licenciados vai ter uma série da Libertadores aqui do modo carreira com o Flamengo ou com o time que vocês quiserem que vocês votarem pode ter Santos, Corinthians, vocês que votam aí se fizerem uma outra carreira também vocês que sabem, vocês que decidem mas então rola a bola, vamos rolar o jogo da nossa Master Liga aqui com o Flamengo contra o Inter bastante mexido o time né porque o Rafinha tá cansado, o Felipe Cruz tava cansado aí vem o Rodinei Gabigol derrubado e não deu a falta o Internacional toca a bola mais atrás vamos pressionar os caras jogando com o Gabigol e o Lincoln na frente vai tentar buscar a vitória aí o Lincoln vai marcando o Inter vai tocando essa bola aí Nonato vira o jogo lá na frente lá para o Neilton Bola passa, vai direto para a lateral Penei agradeceu vai bater o lateral bola no Arrascaeta vira o jogo lá para o Rodinei se o Rodinei fosse tão bom jogador quanto ele é boa pessoa ele seria um dos melhores laterais do país mas o problema é que ele é bom no carisma e não é bom no futebol né acho que até ele pode melhorar mas essa temporada pelo Flamengo até ele não jogou muito o que o Rafinha jogou mas é acho que ele precisava fazer um dinheiro com o Rodinei aí precisava vender vender o Rodinei aí por um valor bom para tentar contratar um lateral reserva ou deixar o próprio João Lucas mesmo né Pedro Bandu que é um bom lateral para o Ceará entrou bem lá no primeiro turno aquele 3x0 o Rodinei já faz 3 anos que ele está no Flamengo 4 anos que ele está no Flamengo e até agora não conseguiu ele não conseguiu render né o esperado dele aí o Inter vai tocando a bola com o Zeca Pira lá nas costas do Rodinei passou o D'Alessandro nas costas do Rodinei e levou para o cruzamento o Guerreiro defendeu o goleiro do Flamengo ali o Diego Alves faz um milagre na defesa ali para tirar o gol do Guerreiro aí vem o Lincoln para ganhar do Cuesta não conseguiu ganhar do Cuesta quase que o Guerreiro abre o placar aqui mas sorte que o Diego Alves não deixou Denilson Wendel Alessandro fez a inversão do jogo Fim do primeiro tempo 0 a 0 não conseguimos criar muitas chances Internacional também não teve só aquela com o Guerreiro vamos tentar fazer um gol nos caras aí que seja para ganhar de 1 a 0 só ou o importante é fazer os 3 pontos né o importante é estar com os 3 pontos garantidos aí vem a Rascaeta foca no Gerson Gerson no René Gerson é agora tentativa de passe mas houve um corte por ali estava bem colocado chegou na hora certa foi pego ali em impedimento o Internacional ficou muito feliz com a genialidade do seu treinador no jogo passado gosto quando alguém se atira joga e se joga como ele está fazendo e a equipe dele também é um ótimo treinador dominou a bola pode cruzar vai tentar uma jogada curta por ali Alessandro tem aí uma bela chance para o cruzamento a cabeçada tentou a finalização de cabeça mas derrubou o meio estava em posição boa tinha espaço calma tranquilidade perde um gol 2 abriu o jogo lá na direita tentou o passe passou muito bem pelo alto passou muito bem pelo alto mandou lá para o ataque tomou a bola na hora certa jogou a bola lá para frente ele tira a bola de qualquer maneira dali humm Newton não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo não rodrigo dourado rodrigo dourado inverteu o lado da jogada desarmou o adversário e saiu com ela jogou na frente para ver o que dá a equipe ganha o lateral substituição nos dois times aproveitando a oportunidade para trazer sangue novo do banco até agora não surtiu o efeito desejado a primeira troca quem sabe a partida segunda né a metida de bola pela direita parece que eles não sabem que está acabando o jogo precisa ir para o ataque fim de partida tem jogo em que o 0 a 0 é interessante mas esse de hoje hein mesmo e beleza terminado o jogo vamos para a análise gênero